No vídeo anterior explicamos o que são direitos de imagem e de autor, mas onde hoje em dia imagens e conteúdos são postados com mais frequência? Basicamente em redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Cada um desses provedores disponibiliza seus usuários termos e condições de uso. Sabe aquele li, compreendi e aceito que a maioria das pessoas nem se preocupa em checar? Então, ele contém as cláusulas de direito do autor de imagem sobre os conteúdos postados. Ainda que muitos usuários negligenciem esses termos, muitos deles determinam que as empresas, as redes sociais têm direitos patrimoniais sobre as imagens postadas. Isso acontece porque Instagram, Facebook, Snapchat, entre outros, definem que quando o usuário posta uma imagem, ele também está concedendo uma licença de uso dessa imagem pela plataforma. Por exemplo, o Facebook afirma em seus termos de uso que você é proprietário de todas as informações e conteúdos que publica no Facebook. Mas, para conteúdos protegidos por leis de direitos de propriedade intelectual, como fotos e vídeos, o usuário concede uma licença global não exclusiva, transferível, sublicenciável, livre de royalties para usar qualquer conteúdo IP publicado por você ou associado ao Facebook. Essa licença IP termina quando você exclui seu conteúdo IP ou sua conta. Em outras palavras, você continua sendo reconhecido como autor da imagem, mas permite que essas plataformas a utilizem como bem entenderem, inclusive comercialmente. Também é importante ficar atento ao fato de que esses termos de uso podem entrar em conflito com o direito do país onde o serviço é disponibilizado, podendo, inclusive, conter clausas abusivas no contrato. Mas por que esses aplicativos criam licenças garantindo que eles possam utilizar o conteúdo carregado em suas plataformas? Existe uma série de razões jurídicas e econômicas para isso. As licenças acabam servindo como uma forma de proteção ao serviço online, evitando eventuais processos contra a empresa sob a justificativa de proteção aos direitos de imagem e de autor, o que permite maior segurança para o desenvolvimento do seu negócio. Já uma das razões econômicas está relacionada à ideia de Big Data. Isso porque, ao fazer com que o usuário licencie o seu conteúdo, as plataformas podem usar uma enorme quantidade de dados para aprimorar ou mesmo criar novos serviços. Por exemplo, o Deep Face foi uma inteligência artificial de verificação facial em imagens criada pelo Facebook. Ela foi treinada utilizando-se 4 milhões de fotos de 4 mil usuários, obtendo-se uma taxa de acerto de 97%. Ou seja, essa tecnologia só foi desenvolvida através da utilização de imagens de pessoas que nem sabiam que suas fotos seriam utilizadas para esse fim. Essas plataformas também procuram estabelecer políticas de proteção de propriedade intelectual dos conteúdos postados. O Instagram, por exemplo, determina que serão excluídas postagens que violem direitos de propriedade intelectual de outros usuários. Ou seja, se outros usuários postarem suas imagens, vídeos ou textos sem a sua autorização ou da plataforma, esse conteúdo poderá ser removido havendo possibilidade de suspensão da conta do violador. Um exemplo de violação desse tipo é quando as empresas postam fotos de pessoas utilizando seus produtos sem o consentimento expresso delas. Essa utilização está relacionada à ideia de engajamento de consumidores em substituição ao marketing tradicional. No entanto, ela desperta críticas, principalmente de pessoas preocupadas com direitos do consumidor e privacidade. Em uma reportagem do New York Times, o representante de uma empresa de marketing chamada Olapique chegou a defender a tese de que o simples ato de marcar uma foto com a hashtag de uma empresa já significa o consentimento implícito do uso da imagem. Outras redes sociais como Facebook e Twitter têm dispositivos parecidos. Como é muito difícil para o provedor controlar o conteúdo das postagens, o marco civil da internet previu que ele não tem responsabilidade sobre elas, até que vem uma ordem judicial determinando a sua remoção com base na URL exata da alegada violação. É importante ressaltar que isso não se aplica aos casos de pornografia não consensual e pornografia infantil, casos em que o conteúdo deve ser removido imediatamente no caso de uma denúncia ou notificação. Os links para as reportagens citadas estão na descrição do vídeo. Se você se interessa por direitos de autor, direitos de imagem e a sua relação com a internet, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo e nos acompanhe nas redes sociais.